Bom dia, bom dia, bom dia. O vídeo de hoje é para responder a uma pergunta que é a Joyce Garcia Veloso. Ela me fez uma pergunta ontem em um vídeo, que eu estava bem assim um vídeo, que até eu fiz a pergunta se caco tem pruína. Ela me fez uma pergunta, ela tipo falou assim, que tinha comprado um cacto, que o cacto estava com as manchinhas, ela comprou um cacto azul, né? E ele estava com uma manchinha e ela começou a passar, a escovar, que ele era azul e ele começou a ficar, a sair uma massinha. Ó, tá vendo onde eu passei o dedo aqui, ó? Como ele tem pruína, essa pruína, além de deixar ele mais azul, não pode passar mal nem escovar. Tá bom, Joyce? Olha, marquei até o nome dela aqui na minha mão, ó. Joyce Garcia Veloso. Pois é, ela detonou o cacto azul dela passando a escova. Passou a escova, deixou o cacto azul verde. Já fiz isso também aqui. Tem algum que eu tenho aqui. Olha o tamanho dessa aranha. Olha esse aqui que eu votei pruína. Tá vendo, Joyce? Não dá pra ver direito, porque o sol tá muito claro aqui. Eu já derrubei a aranha aqui. Aí, conforme se você passar o dedo, não dá pra me passar agora, porque o espinho não cabe o dedo, né, aqui. Mas se você passar o dedo, vai tirar toda a pruína dele, que é essa beleza que dá nele. A pruína é uma proteção, é uma camada serosa, que os cactos têm, cactos suculentos, né? A proteção que eles têm e que também dá cor. Olha esse, como tá azul. Tá vendo? Então, essa camada serosa que tem, ó, se você passar o dedo, ele vai ficar meio verde. Vai ficar esverdeado. Porque essa massinha que ele tem, é onde dá coloração também. Esse aqui é uma espécie de azul, só que ele é mais esverdeado, a pele dele. Tem outro azul aqui, ó. Ó, tá vendo? Onde ele começou a crescer aqui, já tá mais verde. Esse, ó. Ó, já tá mais verde ali onde ele começou a crescer, ó. Mas ele contém a pruína azul. Então, não faça isso mais não, mulher. Olha esse aqui, ó. Igual eu deixei um comentário lá pra você não fazer isso mais não, pelo amor de Deus. Esse aqui também tem pruína, ó. É a camada azul. Eu tenho uma da carua azul aqui, que ele encheu de coxonilha. Daí eu passei uma escova pra tirar a coxonilha. E olha só o que aconteceu, ó. De tanto eu esfregar, ele ficou verde. Ó, saiu tudo a pruína. Esse bichinho tá murcho. Já esse aqui, ó, como ele tem pruína, ó. Ó, tá com coxonilha, ó. Mas como eu vou tirar a coxonilha, já sai a pruína também, ó. Tá vendo? Ó, se você esfregar, ele vai ficar verde. Então, é normal. Às vezes você comprou e alguém já tinha passado a mão. Daí tirou a pruína. Aí ele ficou verde. Esse caco pega muito o pulgão, gente, ó. Coxonilha, pulgão, sei lá. Essas bichinhas aqui, ó. Aí quando eu tiro, aí o bichinho fica tudo verde. E o charme dele é essa pruína azul. Ó. Mas tem que tirar, né? Depois eu vou... Vou dar uma lavada nele. Vou pulverizar... Pulverizar... Ei, deixa eu ficar quieta. Vou tacar ali um remedinho aqui pra essa praga. Mas essa ainda tá azul, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Então, isso aqui não pode passar a mão, não. Só no último caso mesmo que tem que limpar, né? Porque fica verde. O charme dele é essa pruína. Pois é. Então, um videozinho curtinho só pra falar pra Joyce. Que o dela é azul, sim. É porque ela... Ela escovou ele, que ele ficou verde. Mas futuramente, quando ele começar a crescer de novo, já vai ficar azul. Tá bom, Joyce? Olha esse ferocactus, como tá lindo. Tá aqui no tempo. Choveu de noite. Tem pruína. Tá muito lindo. Amo, amo, amo esses cactas azul. Até esse daqui é, ó. Tá vendo? O meu monstrinho, que também pega muita coxonilha. Tem que ficar de olho nele e limpar direto. Não tenho sorte, não, com esse menino. Pega muita coxonilha. Ó. Quer ver que eu vou passar o dedo aqui, ó. Tá vendo, ó? Já saiu a pruína dele. Tem esse outro azul, que eu já mostrei também. Cada um tem um tom de azul. Tem o azul mais acinzentado. Tem azul mais esverdeado. Tem azul de todo jeito. Olha quem tá lá no banco. Você já tá nesse banco, né, Spike? Ei, Spike. Spike. Só gosta de ficar nesse canto. Não tá nem aí com a vida, ó. Ó, tá vendo como ele é azul, ó? Cadê meu dedo? Aqui, ó. Bem azul e o outro tá verde. Então, não se assuste. Quando você comprar algum que venha manchado, é normal. Porque alguém mexeu com ele e tirou a pruína. Até o chique-chique tem pruína, ó. Tem pouquinha, mas tem, ó. Tá vendo? Quero ver ninguém meter o dedo aqui pra tirar a pruína dele, que não cabe. Mas são lindos demais, né? Olha o tom desse azul aqui. Deixa eu tirar a aranha do meio. Sai, aranha. Olha o tom desse azul. Que coisa mais linda. Na câmera não dá pra ver direito por causa do sol. Mas é aquele azul. Um azul bebê. Bem lindo, 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 lindo. Ó. Muito lindo. Meus azuis. Esse aqui também tinha pruína, mas como tá aqui direto na chuva e no sol, a pruína dele já se foi. Eita, celular abençoado. Perdi muito vídeo do meu celular que tava na galeria. Inventei de formatar. Fui procurar um vídeo agora que eu tinha lá pra mostrar pra vocês. De um replante que eu tinha aqui. Sumiu, desapareceu. Aí eu tive que gravar isso aqui, né? Eu não sei se eu não perdi um monte de vídeo, porque eu fui lá no Google Foto e não tem nenhum vídeo de 2020 pra cá. Nunca mais é o formato celular. Olha o outro verde ali. Verde na azul. Amo, amo, amo de paixão esses cactas azul. Dá um charme, né? Ó. É muito lindo. Lindo, 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 lindo. Aqui tá tudo lindo. Chuveu de noite, tá tudo molhado. Olha a aranha subindo ali, gente. Olha. Olha. A bichinha é teimosa. Olha. Peguei ela no flagra, fazendo teia. Tá escalando. Nos meus cactos aqui. Então, Joyce. Não se assuste, não. Tá bom? Seu cacto é azul, sim. Compre mais. Olha. Eita, que o céu tá azul, tá lindo. Fico por aqui. Um abençoado dia pra vocês. Obrigado, Joyce. Por ter me feito essa pergunta. Gerou um conteúdo, né? Espero que você tenha gostado dos meus cactos azuis. Beijo, 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 beijo. Beijo.